Isso é uma volta de vergonha, infelizmente, eu repudio esse invento, eu repudio essa atitude, essa é a minha postura, quem quiser gostar, quem gosta, eu vou ouvir isso uma vez pra mim assim, que tá presente, e dizer assim, olha, esse aí vai falar tanta besteira que o povo dorme na cadeira, quero dizer pro senhor, o senhor me disse aqui, ele tinha uma vista que o senhor está lindo, que essa é a minha opção, e enquanto eu estiver aqui, eu vou falar, e vou fazer o meu trabalho, com alguém do erro, quem me conhece, isso vem de peça e volta no caixão, do jeito que vem de peça, quem me conhece sabe, no dia que eu estiver no caixão, está um homem de vergonha, um homem de vergonha, muito obrigado, e agora vamos falar, ganhando dois dias para a próxima perguntação. De acordo com o regimento interno, como foi citado, pelo novo colega vereador André do Lancha, que eu tenho o direito de me manifestar. É só respondendo as palavras do meu colega parlamentar, quando V. Exª diz que o município gosteia, o hospital em São João, sem ajuda nenhuma, concordo, concordo com V. Exª. E, assim, me entristece, porque há praticamente, salvo engano, em outubro do ano passado, ou precisamente em julho, e por período de campanha, no qual o excelente do senhor prefeito esteve aqui, subindo e descendo ruas, pedindo voto para este governador comunista que aí está, dizendo que o governador iria destinar 60 mil reais para hospitais de ventiladores, no qual o nosso hospital municipal seria um descontemplado, por se tratar de um prefeito aliado ao governo, por que que o dinheiro do governador não destinou? O que é que está faltando? Porque a administração do hospital é excelente, excelente, os médicos são excelentes, as IH são informadas, todas as informações que é necessária para ser enviadas ao governo do estado e ao governo federal, para que venha ser retransmitindo recursos em virtude desse serviço, são enviadas. Posso dizer aqui em alto contorno que nós temos uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde boa, viu Bruno? Nós temos uma equipe técnica muito boa, que estão fazendo uma excelente trabalho, e por que que o governador, por que que o senhor Marco Aurélio, deputado aliado do Flavio Dino, aliado do prefeito, que teve aqui a maioria esmagadora de voto, na última eleição, Flavio Dino teve praticamente um dobro de voto no segundo colocado em nossa cidade? É o tratamento que ele tem para com esse roubão. E quando a vossa excelência cita que o hospital municipal onelha é pesado, que é o único na região, eu estive num palanque em campanha em 2016, no qual, tanto eu, quanto vossa excelência, quanto o vereador Caleandro, quanto o prefeito municipal, dizia em alto ponton, alto ponton, o dinheiro dá, o dinheiro vem, o dinheiro é suficiente, para poder manter o hospital, manter o município. Foi com esse discurso de bom gestor, de bom administrador, no qual, no qual, a cidade de Edson Louvão não reelegeu o oitão prefeito e resolveu dar oportunidade para o excelente secretário, diga-se de passagem. Em outrora, e agora no qual, o mesmo sempre dizia que não fazia porque não dependia do recurso, não fazia porque não era o mesmo que administrava. E hoje, por que que não faz? Porque hoje, quem detém o recurso, quem administra o dinheiro público, não sou eu. Não é nem os vereadores aqui, não. Não são vocês. É o prefeito com sua equipe. E o hospital municipal São Jorge, quando foi inaugurado aqui na administração do ex-prefeito Jorge dentro da volta bandeira, ele foi inaugurado para funcionar. não foi para ficar fechado, não. E parabenizo, parabenizo a administração pelo VAC, e hoje nós temos médicos 24 horas. Parabenizo, parabenizo a secretária municipal de saúde pelo feito, algo novo na nossa cidade. agora eu vim querer dizer, querer encarnar o povo. Ah, o recurso, o recurso com dados, dá para provar um projeto desse, porque vai aumentar em 5, 6 funcionários? Pelo amor de Deus. Então, eu concordo com V. Exª, quando V. Exª diz que a folha de pagamento do hospital é alta, mas é alta pela necessidade, meu povo. É alta pela necessidade. Nós somos uma cidade de praticamente 20 mil habitantes. Nós temos 20 mil habitantes, pessoas que necessitam de usar o serviço público. E como eu disse anteriormente, o dinheiro vem, não estou aqui eu fazendo acusações imputadas a dizer que o gestor esteja desenvolvendo o recurso, mas pelo contrário. O que eu estou deixando bem claro aqui a todos vocês, que o que está acontecendo é falta de competência para gerir o recurso público. É só isso. A matemática é exata. Se o R$ 2.500 não vai gastar R$ 3.000, não fecha. Não fecha. Entendeu? Então, só respondendo V. Exª, me desculpe se falei ao longo no calor do momento que venha ter ofendido V. Exª, mas só esclarecer isso. Muito obrigado. Sr. Presidente, a palavra está com mim, Sr. Presidente. Aí eu vou passar para o nosso CDF, que eu estou assumindo ainda, a presidência está quase. Certo? Agora eu passo a presidência ao Sr. Presidente e peço a palavra. Ele é do logo após o negócio, na minha marca, que ela escreveu aqui, é isso que eu falo. Aí logo após o senhor, a gente tem que colocar a votação. Eu sou autores, a gente tem que colocar a votação para o Recupero de Saúde. Sr. Presidente, eu venho dizendo aqui nessa tribuna além de nosso mandato, nos reclamos do prefeito que não tem recurso. Eu venho dizendo na tribuna dessa casa que há recurso sim. Agora, é de forma que o pregado está aqui irresponsável. Por quê, meu Deus amém? O reto do projeto desse, quem é que leva o prejuízo para dentro de casa são os senhores funcionários da saúde para quem está levando o prejuízo para casa? O recurso existe. Cadê os deputados que são os meus votos aqui? Cadê o Marco Aurélio? Cadê o governo do Estado que é seu aliado? Foi em referência ao Instituto da República que não vai precisar o recurso. É porque o governo do Estado não a recebe para liberar os recursos. Eu estive uma vez em São Luís, a convície do governo do Estado e muitos vereadores aqui, quando ele está todo disse que quem tinha que cuidar da saúde, da educação, e que o dinheiro vinha era o gestor municipal. E por que ele não recorre ao governo do Estado para que realmente libere as emendas para que essa falta de dinheiro que eles que têm chegue aos povos do município? Isso é falta de competência e a falta de gestão dos sugestores que ele está dizendo. Muito obrigado. Logo em seguida eu vou dar as palavras do vereador Júlio Poso e nós faremos para a votação. Uma palavra do vereador Júlio Poso. Senhor presidente, todos aqui presentes, ouvindo a palavra de cada um dos senhores, a responsabilidade é que de todos nós também que colocarmos esse projeto de lei com o velho do senhor prefeito, ouvindo a palavra do vereador Diego, do vereador Osmar, realmente, o governo do Estado não está ajudando o município de Ares Corobão. Concordo com a excelência, certo? Mas também nós temos que saber, senhoras, senhoras, nós temos que saber, nós aprovarmos, rejeitar esse, esse veto, mas eu mais ainda dificultar a administração de poder colocar em dias, de poder pagar em dias o servidor público desse município. Foi prometido pelo governo do Estado, pelo deputado, que ajudar com 60 a 70 mil reais no hospital, mas foi promessa, não chegou até o seu corpo desse recurso. Então, só veio dois meses, não foi assim mesmo? Então, por esse motivo, eu aqui, vereador Junto Posto, também votei a favor do projeto, porque eu aguardava uma conversa entre as faixas, para saber até onde o município vai dar conta de pagar. Então, nós tivemos dificuldade, a gente, a nossa realidade está aí para todo mundo ver, o município não tem condição. então, por isso, senhor presidente, e a todos aqui, eu estou aqui perante a sociedade também dizendo que eu não vou ser responsável, que eu não vou olhar mais ainda a forne, não dizendo que é direito de cada um que sim, porque nós temos 505 mil dezessantes, nós temos justamente, vereador, mas nem todos, todos estão vendo a sua realidade. Eu queria, eu, hoje, que o nosso município fosse, tivesse uma receita que pudesse estar contemando e nós vamos ter oportunidade, futuramente, de colocar novamente o projeto. Aí, se o município tiver condição, eu voto a favor, mas nesse momento, eu, infelizmente, eu não vou ser responsável de colocar, de dar esse voto para homenar mais aí no município. Muito obrigado e bom dia a todos. Eu não entendi, vereador, quer dizer que os que vão votar contra o veto, todos são irresponsáveis, o serviço que vai ser irresponsável, é como, eu não sei, que eu quero dar o papo de nada, que eu falo. É, eu estou falando eu, eu, não vou ser, certo? Como a senhora que você falou, eu não vou poder, nesse momento, votar a favor porque eu vejo que o município vai ter mais dificuldade, porque se não está dando conta de pagar os que já estão trabalhando, se vão contratar mais, certo? É direito, cada um de vocês tem o direito agora, dos agentes de saúde, eu já me manifestei desde a sessão passada, inclusive, pedi, antes mesmo de ter para que seja contemplado todos os agentes de saúde, o nosso município, a nossa comunidade seja mais ainda assistido. Muito obrigado. vereador Júlio, são plásticos. Pois não, vereador? Vereador, vereador André, vereador Júlio, vocês têm tudo o direito de justificar o nome de vocês, mas eu quero dizer que em nenhum momento o prefeito vetou esse projeto alegando falta de recursos. O veto está aqui, vereador, em nenhum momento ele está dizendo que ele não tem recursos. E se vocês estão criando essa situação de não ter recursos, sendo que nem o prefeito falou isso, vereador, o prefeito está aqui vetando, dizendo que é inconstitucional, mas ele não fala que não tem recursos. Está entendendo? Então, vereador, vocês podem até votar contra, agora, querer dizer para a população que estão votando porque não tem recursos, eu acho que o vereador é o prefeito que não vetou, senão ele tinha colocado aqui, veto o projeto por falta de recursos. Ele não colocou isso, vereador. É, vereador, esse é o funcionamento. como é que aqui o regimento da casa fala uma coisa, ali o governo não quer falar outra, vereador. Então, aqui está dizendo que o projeto é inconstitucional. Como é que esta casa aqui votou o projeto e o prefeito está vindo dizendo que é inconstitucional, vereador? Certo? Vereador, você votou o projeto também. Votou o projeto justamente para o júri que seja que essa pode. Essa pergunta para você mesmo. O júri desta casa aqui nos orientou. aí agora vem o projeto e dizem que é inconstitucional, vereador. Estou votando referente à questão do recurso porque eu estou vendo dificuldade de pagar o servidor das salas. Certo, vereador? Então, quero manifestar aqui, seu presidente, do assessor juiz desta casa também. Eu peço aqui que a sessão for que a sessão para me ouvir o juiz desta casa o senhor suspeite por 50 minutos da sessão. O vereador, eu quero dizer o seguinte, imagina como vai para esse agente de saúde que vai cancelar a sessão do sessão. Vou colocar em votação o pedido para o vereador junto com o posto. Coloco em votação o pedido de votar como está agora no dia para o posto para suspender. E por favor, o permiso como está. Ele levanta os manifestos. Senhor presidente, pois coloca primeiro o projeto dele do sargento de saúde, senhor presidente. Coloca primeiro o projeto do sargento de saúde e vamos ter uma aprovada com esse projeto. Vereador, deixa eu lhe dizer uma coisa. A procurância da comunidade, senhor presidente. Vereador, deixa eu lhe dizer uma coisa. Na ordem normal, a falta desta casa é o preceito da mesa. o senhor está conseguindo causar desordem na sessão, porque eu já estou colocando em votação se eu quero que eu tire da pauta para votar o outro. Não, pare com isso. Vamos respeitar os regimentos, vamos respeitar as ordens, vamos permanecer em ordem. Eu já, depois da sua palavra, eu vou colocar em votação se eu quero que eu tire da pauta para votar o outro. Para com isso. Vamos respeitar a regra, vamos respeitar. Então, assim eu acho que deve ser, depender do que ocorre. Então, o senhor tem com vocês a palavra? É mesmo, presidente, pode colocar, o problema não. Então, nesse momento, como o regra é o regra interno, eu quero que o Jair pegue esse microfone antes, que a gente sempre coloca o acesso aberto, mas como é tema muito polêmico, a gente vai obedecer a regra normal e aí a gente vai botar nome em nada. Só lembrando, quem foi a favor do veto, para o Jair. o Jair, o Bairro, o Jair, Obrigado.